Ela é rainha do boquete Ela é santo, sua droga geelosa Tá sabendo que tu é bi Ela é bi sexual Ela é bi sexual A minha no tempo ela gosta de sempre Aí a minha no tempo é É bi sexual Ela é bi sexual A minha no tempo ela gosta de sempre A minha noção lançou meu Não tem mulher Não tá vestendo, aberta o botão dessa mulher Hoje é pá bothaHelp Tá Zach GNOME E tu conta por dois lados E você tá com um monte de gato E a mão joga um joga só por cita E onde pega a vida E joga um joga só por cita E onde pega a de lado Vai jogando, cê vê-la mãe E hoje te dá a moral Ela é bi Ela é bi Sexual Ela não tem pra ela gosta de ché Ela não tem pra ela gosta de p*** Ela é bi Sexual Ela é bi